Galera, nós estamos aqui, ó Caçulinha já foi embora Voando Piloto Edinho aqui, ó Primeiro FPV de caçulinha aqui, ó Opa, quase que eu caio Olha aí, primeiro voo DJI Mini 2 Meu amigo Edinho FPVzão aí, ó Aquele óculos com aquela lente Fresnel Fresnel, Fresnel, sei lá essa parada aí Olha aí o piloto É de grameira De grameira da bichinha, Edinho E o drone tá aí pra frente aí, ó Tá pra ir pra frente É, vamos voar Piloto Olha lá, olha Já achou um negócio interessante lá Top demais Edinho Deixa eu virar aqui pra mim Ver se eu consigo me gravar E aí, galerinha do YouTube, beleza? Galera, tô muito feliz pelo meu amigo Edinho Graças a Deus, papai do céu Proporcionou aí uma alegria a mais na vida do meu irmão aí Tamo voando aí com pressão Valeu, gente Forte abraço Vamos ver mais uma imagem aqui do Edinho Aí, ó Primeiro FPV do Mini 2 de Edinho E o primeiro FPV do Edinho Olha só Hoje tá os dois juntos, né, Caju? Topzeira Fala, Edinho Tá doido, rapaz Tá muito maneiro Maneiro pra cacete aí Tô aprendendo aqui tudo devagar, né? Aí, olha só Olha o comando, olha aí Vamos ver o comando do drone Olha aí Topzeira, Edinho Valeu, valeu, galera Tchau, tchau Fui Tchau Tchau